Só não esqueço do olhar vermelho, batom vermelho, lingerie vermelha Da cor do meu desejo, cê me pede um beijo Como que eu vou negar, tudo aquilo que eu vejo, me lembra Cê não esquece do olhar vermelho, batom vermelho, lingerie vermelha Da cor do seu desejo, cê me pede um beijo Sabe que eu vou te dar, quando acabar Cê vem me dizer que cê não esquece, cê não esquece do humor Cê não esquece do ar, cê não esquece de mim Porque no fim, eu entendo teus sinais Cê não esquece do humor Cê não esquece do ar, cê não esquece de mim Porque no fim, todas elas são iguais Todas são iguais, mas você, de um jeito eficaz desse novo Ela morde a boca e puxa meu cordão Deixando as minhas costas do arranhão Acho que ela confunde o ódio com tesão Ela sente ciúmes e é com razão Prefere uma foda fora do padrão Quer foder onde não dá, vila é sem noção Seu olho é vermelho, sua unha é vermelha Acho que eu me envolvi com uma diaba Depois das três eu te deixo de quatro Em cada canto da minha casa Aqui é uma noite de putaria Sua cama nunca fica vazia Quando eu geme eu ouço melodia Ainda me lembro como cê fazia Cê não esquece do olhar vermelho Batom vermelho Manja e vermelha Cor do seu desejo Cê me pede um beijo Sabe que eu vou te dar Quando acabar Cê vim me dizer Que cê não esquece Cê não esquece do Não esquece de como eu chego lá Toda noite eu sei que cê vai chamar Se pudesse eu juro que evitar Coração vermelho no seu contato Você traz no bolso da sua casa Acende, queima Esse crime eu sei quem é o culpado E sempre Se preocupa com a cor da lingerie Que eu tô usando por baixo Tipo só fica tranquilo Se eu for por cima Você não vai ver nada Além de estrelas no céu do seu quarto No chão do seu quarto As roupas que eu deixei cair Só pra você poder ouvir Cê não esquece do Cê não esquece do Você não esquece de mim Porque eu não entendo teus sinais Cê não esquece do Você não esquece do Você não esquece de mim Porque eu não fiz Todos eles são iguais Tchau 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 Tchau